Música Através deste menu, cadastre as propostas dos fornecedores. Antes é preciso que você tenha cadastrado a solicitação pré-pronta e a lista de preço para o item fornecedor desejados. Vamos clicar em contrato de fornecimento, apuração de contrato de produto. Eu pressiono o botão incluir. Logo após, eu pressiono o botão para procurar a minha solicitação pré-pronta. Clico ao lado para escolher o fornecedor e para incluí-lo logo abaixo. Ao fazê-lo, o sistema me mostra na guia itens o produto que eu tenho cadastrado. Com a descrição, o preço, o prazo de pagamento e o prazo de entrega. Eu clico em confirmar. O sistema me traz a informação gerada a apuração número 21. Eu pressiono o botão OK. Ficamos por aqui e até o próximo EAD. Ficamos por aqui.